Bom dia! Eu tenho um desejo de aprender a jogar xadrez que vocês não imaginam. Eu fico até sem graça com meu netinho de 9 anos, que joga super bem, joga com meu marido. E eu fico lá, né, que nem uma boba sem participar. Sem contar que o xadrez é um jogo que ativa a memória. Tanto é que ele está aqui no Supera, que vocês já conhecem. Que é uma escola que faz, através de vários elementos, exercícios para o cérebro. E aqui está o nosso jogo de xadrez, com a professora Marisângela e com o Alex, José Alex, que é o aluno. Marisângela, vocês estão tão concentrados aí, né? Querida, você aprendeu há muito tempo? Você ensina há muito tempo? Não, não tem muito tempo que eu aprendi. Mas desde criança eu sempre tive muita vontade de aprender, porque achava que era jogo de gente inteligente. Eu também pensei isso. Então eu sempre tive muita vontade de aprender. Então eu aprendi e aí eu fui estudando, estudando, até que chegou a oportunidade de eu também lecionar. Agora isso é muito bom, porque se ela começou há pouco tempo, com muita vontade, e hoje ela já ensina, nós temos muita chance de aprender. Como o José Alex. Quanto tempo você está fazendo aula com a Marisângela? Oito meses. E como que você se acha, assim, bom? Aprendendo. Está aprendendo. Está aprendendo. Tudo no começo? Tudo no começo é difícil, não é? Todo castelo não tem um cavalo? Tem. O bispo, que representa aqui a igreja na época medieval, então nós temos um bispo que aconselha a rainha e um bispo que aconselha o rei. Então é torre da dama, cavalo da dama, bispo da dama. Torre do rei, cavalo do rei, bispo do rei. Então nós temos torre, cavalo, bispo, dama, rei. Então o grande objetivo no xadrez é você prender esse rei. Ganha a guerra quem prende o rei, não quem captura o rei. Você nunca pega o rei do adversário, você prende ele. Aqui no Supera, o xadrez faz parte do curso. Mas se você quiser uma aula exclusiva, só você e a professora, você liga aqui, conversa com a Marisângela, e combina um horário. Você fica uma hora com o Alex? Uma hora, toda segunda-feira uma hora. Uma vez por semana. E você vai aprendendo e vai treinando em casa. Agora eu vou pedir licença pra vocês, porque nós estamos com a mesa repleta de jogos que fazem parte do curso Supera. Eu vou chamar a professora... Isabela. Isabela que está vindo. Vocês continuem jogando, tá? Que agora eu vou falar com a Isabela. Para você ter uma ideia do que o Supera faz com a gente, estou aqui com a dona Sara, que já é uma aluna antiga. A senhora tem quantos anos? 75. E me conta o que mudou na sua cabeça, na sua vida depois do Supera? Mudou muito. Eu era muito esquecida, melhorei quase 100%. Os médicos recomendam o Supera para prevenir o Alzheimer e outras doenças, porque ele trabalha com outro lado do cérebro. Isabela, professora do Supera, tudo bom? Tudo bem, e você? Eu vi a dona Sara, que maravilha, né? Tem outras pessoas com mais idade e também tem alunos jovens. A partir de 4 anos, é isso? A partir de 5 anos. A partir de 5 anos. Até 87 anos. O Supera explica. Ele faz com que que parte do cérebro que a gente não usa comece a ser ativada. Na verdade, nós usamos os dois lados do cérebro sempre, tanto o esquerdo quanto o direito. Só que no decorrer da nossa vida, a gente automatiza certas, não é movimentos, mas certas habilidades do cérebro e esquece de outras. E exercita menos outras. Não significa que não exercitamos. Mas é que nem com uma caminhada de um ano que você faz na mesma velocidade, que não vai mais te queimar calorias. Se você não exercita, não aumenta a velocidade da sua caminhada, você não emagrece o que gostaria. A mesma coisa com o exercício para o cérebro. Se você apenas joga, por exemplo, Free Cell no computador, aí a pessoa já joga uma cartinha, já tira todas. Não está mais exercitando. Tem que mudar aquele jogo. Tem que trabalhar com outro tipo para poder continuar exercitando. Por isso nós temos aqui vários jogos. Sim. E os alunos interagem. Eu já fiz supera. Eu fiz um ano. Ao todo, para terminar, são quantos anos? Depende de cada aluno, na verdade. Porque são, na verdade, dez livros de hábito e dez livros de Abrindo Horizontes. Então, assim, cada aluno tem o seu tempo. Por exemplo, os idosos, eles não têm necessidade de terminar o livro em um ano. O curso em um ano. Não tem necessidade. Ele não está aqui para ganhar tempo, ele está aqui para ganhar vida, para ganhar tempo de vida, de prazer, de pensar. Diferente, por exemplo, de um adolescente, que quer correr, que quer ir mais rápido, que quer adiantar matéria, que quer fazer concurso, prestar vestibular. É diferente. Que quer fazer novos cursos. Então, ele é mais rápido do que um idoso. Eu tenho idosos que estão no básico dois, são dois livros, né? No caso, o básico um, o básico dois, em dois anos. E tenho idosos que já estão no intermediário em menos de um ano. E tenho crianças que estão há dois anos no livro infantil dois. E crianças que já estão entrando no intermediário também com dois anos. Então, depende de cada um. Depende do interesse, do foco de cada um. Agora, você quer saber mais? Você entre no site do Supera, que explica muito que o site é... www.metodosupera.com.br Ou então, vem aqui na escola do Supera, que é na José Antônio... Número 1266. E o telefone? 3042-6838. Facílimo, o telefone está aí na telinha. E agora, pra você, uma promoção especial. Até o dia 10 de janeiro, se você fizer a sua matrícula, o material todo, as apostilas, o ábaco... E o tangrã. E o tangrã, de 480 por 300 reais. Gente, são 37% de desconto. E a mensalidade, você liga aqui, que vai saber direitinho. Super inteligente, quem fizer supera, não é? Sim, com certeza. Só de decidir fazer do Supera, você já é inteligente. E depois que você fizer, minha filha, meu filho, você não vai acreditar. Supera é tudo de bom pra cabeça da gente. Um beijo, querida. E a gente continua com o cenário feminino.